Seja bem-vindo a mais uma receita dos filhos do chefe. Hoje nós vamos aprender a fazer uma receita caipinha. Frango com palmito. Olha só, ganhei esse palmito que está lindo, maravilhoso. Nós vamos colocar tantas outras ervas, mas nós vamos utilizar os punks também. Olha, a beldruega, nós vamos estar utilizando ora pronobis e também espinafre, salsinha, cebolinha, pimenta, tantas outras coisas mais. Não esqueça de se inscrever no canal, marcar no sininho e multiplicar. Então agora nós vamos ver os passo a passo, fazendo na panela e depois ele todo prontinho. E tem que ser com amor, né Laurinha? Tem que ser com amor, né filha? Ah, você está querendo a mamãe, né? Ah, isso aí. Ora pronobis, o espinafre picado. Você pode rasgar na mão também, não tem problema algum. A beldruega. A gente vai só dar um corte assim. Salsinha. Estou picando a salsinha dessa forma. E nós vamos estar utilizando também, né, os punks, né, que no caso é a beldruega, o ora pronobis também, para dar um sabor maravilhoso e dar uma enriquecida nesse frango com palmito. Olha só que palmito maravilhoso, né? Eu ganhei esse palmito. E aqui, esse aqui é um miolo, a parte dele, vou até para o parte aqui, ó. Essa parte aqui é a mais molinha. E aqui você fazer um pastelzinho. Fica assim, sensacional. Ou com qualquer outra carne, fica muito macio, mas também essa parte aqui, ela vai ficar um pouquinho mais mole. Não igual a esta, mas vai dar um sabor maravilhoso também no nosso frango. Então vou deixar redondo, não cortar tão fino, mas... Aqui, ó. Depois ele vai cozinhar com a galinha. Olha que bonito. Agora nós vamos cortar o frango e temperar ele para poder começar a fazer na panela e vocês vão ver cada processo. Virar aqui o frango, ó. Vamos virar o frango. Olha que frangão bonito. Olha como que está bonito o frango, olha. A cebola picadinho. Adicionar o sal. Já pode temperar por aqui mesmo. Um pouquinho do sal. Adicionar mais um pouco de sal. Mais um pouco. E depois é claro que na panela a gente vai ajustando, vai acertando tudo. Já o alho. A cebola. Deixa eu ver a gente vai adicionar. Depois eu vou adicionar as pimentas, tá? Depois eu vou adicionar as pimentas. Olha aqui. E a panela já está no fogo. Olha que bonito. Até para tirar uma foto, né? A panela já está quente com óleo e o frango levemente temperado. Igual eu mostrei. Com cebola, alho e sal somente. Porque depois nós vamos adicionar os outros temperos, como pimenta, tá bom? E a gente vai trabalhar esse frango aqui da melhor forma possível. Olha só que legal, ó. Lindo, né? Olha como que está bonito essa panela. E aqui nós vamos dar uma secada, dar uma dourada. Para depois dar continuidade com o prato. Olha como que está ficando o nosso frango. A água dele secou toda. Vou adicionar daqui a pouco mais um pouquinho de sal. E alguns temperinhos para poder ir pegando um sabor especial. Adicionando um pouquinho mais de sal. Pimenta do reino. Que é muito importante uma pimentinha. E, olha só, uma colherzinha de safrão. Agora eu mexo um pouquinho. Vai pegando já um saborzinho especial aqui. Vou adicionar daqui a pouco um pouquinho de água. Olha só como que está maravilhoso o nosso frango está ficando. Olha o cheiro, meu Deus! Olha como que está ficando. Adicionei já todas as ervas. Os punks, né? As plantas alimentistas não convencionais. O orapronobles e a berdoega. Já adicionei. Olha só como que está lindo e maravilhoso. Olha o caldinho. O frango derretendo. E eu vou desligar agora porque nós já finalizamos o nosso prato. E vamos fazer a montagem agora. Que cheiro! Meu Deus! Olha como ficou o frango com palmito. Meu Deus! Está cheiroso, maravilhoso. E agora nós vamos servir num prato. Ficou o frango maravilhoso, né? Meu Deus! Uma olhadinha, uma delícia. Ficou o meu pedacinho dele. Maravilhoso. Ficou maravilhoso o nosso frango com palmito. Meu Deus! Maravilhoso, né? E é isso. Hoje nos Filhos do Chef nós aprendemos a fazer esse delicioso frango com palmito. Faça na sua casa. Você pode utilizar palmito industrializado. Você pode utilizar os temperos que você queira. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida.